Olá, meninas! Sejam bem-vindas a mais um vídeo do canal. O tema de hoje é linguagem da maquiagem. O que seria isso? São os termos que nós usamos na maquiagem que normalmente temos dúvidas de como se fala, pontos da face que não lembramos o nome. Antes mesmo de eu começar a maquiar, de eu me tornar maquiadora profissional, eu tinha muitas dúvidas. Eu não achava um vídeo específico dessas linguagens que nós falamos relacionadas à maquiagem. Então o vídeo de hoje vai ser mais um bate-papo. Se você gosta desse tipo de vídeo, se você tem curiosidade para identificar alguns termos que usamos na maquiagem, já deixa seu like. Se você é novo aqui no canal, já se inscreva, que eu tenho uma programação muito legal para vocês. Ah, e eu tenho uma dica bônus no final, com um termo que é muito usado e que normalmente a gente tem bastante dúvida de como se fala realmente. Eu vou deixar para o final para mostrar para vocês, tá bom? Então vem comigo, vamos bater um papinho aí sobre esses termos da maquiagem. Então, meninas, o primeiro termo que às vezes a gente fica com dúvida, eu mesma tinha muita dúvida antes de começar a maquiar profissionalmente. Falamos maquia ou maqueia? Eu sempre tive essa dúvida. E, na verdade, o correto, né, a expressão correta é maquia. Numa frase, quando a gente fala Ah, eu maquio de tal forma. Ah, ela maquia tal pessoa. O certo é falarmos maquia, tá? Não maqueia. Partindo aqui da sobrancelha, né, que é o ponto inicial que normalmente eu começo a me maquiar. Usamos... A palavra correta é sobrancelha ou sombrancelha. Eu já falei das duas formas, eu tinha essa dúvida também. E o correto é falarmos sobrancelha. É porque acho que vem muito de sombra, né? A gente tem esse costume, né, da palavra sombra. Na hora cai essa dúvida é sobrancelha ou sobrancelha. Então, o correto é sobrancelha. O ponto mais alto da nossa sobrancelha, pra quem não sabe aí como se chama, né, qual é o termo usado, é sobrancelha arqueada. Então, esse é o ponto mais alto, é o ponto onde ela fica arqueada. Esse é o correto de falar. Esse é o ponto mais alto. Hum... É legal a gente saber, né, como que fala e tal. Agora, vamos lá. Eu vou até pegar um pincelzinho aqui pra ir mostrando pra vocês identificarem. Quando nós falamos que nos olhos, pálpebra, qual seria o nome que nós damos aqui, né, pra pálpebra? Normalmente a gente tem essa dúvida. Aqui, abaixo da sobrancelha, é a pálpebra fixa, que normalmente a gente ilumina aí pra deixar um olhar mais expressivo, pra deixar a sobrancelha com um aspecto mais arqueado. Então, essa é a pálpebra fixa. Aqui, esse ossinho que divide pálpebra fixa da pálpebra que tá em cima do globo ocular, é o côncavo. Esse é onde a gente faz aquele sombreamento pra ter um pouquinho mais de profundidade, né, pra dar aquela profundidade, fica mais harmônico na maquiagem. Então, nós temos a pálpebra fixa, o côncavo, e essa pálpebra aqui em cima do globo ocular é a pálpebra móvel, a pálpebra que se move. Ela já diz aí a pálpebra móvel. Que normalmente a gente aplica sombras mais coloridas, né. Então, temos a pálpebra fixa, o côncavo, ó, esse fundinho aqui, e a pálpebra móvel. Legal a gente saber, né, porque a gente tem realmente dúvidas. Os cantinhos dos olhos, quando eu tô explicando pra vocês, né, alguma técnica pra maquiar, esse é o canto interno, quando eu falo canto interno, e esse é o canto externo, ok? Só pra ficar aí mais claro pra gente. E aqui, essa linha que fica um pouquinho acima dos cílios inferiores do olho é a linha d'água. Essa acho que é mais comum, né. Essa aqui eu já conhecia. Essa aqui é a linha d'água. E cílios inferiores, opa, cílios inferiores, os de baixo aqui, os menorzinhos, e os cílios superiores que estão em cima. Já diz tudo aí, né, inferior, superior. Que mais aí, meninas? E já vão deixando aí abaixo nos comentários se vocês têm alguma outra dúvida, se vocês, se eu deixei de falar alguma coisa aqui, alguma peculiaridade da maquiagem, pra gente aprender junto mesmo, eu acho super bacana. Na pele nós temos a zona T, que é a zona, aqui ó, queixo, nariz e testa. Essa é a zona que normalmente é mais oleosa na pele. Tem aqui os poros, pega até um pouquinho dessa parte aqui. Então, a zona T, quando a gente fala na maquiagem, é toda essa zona aqui, ó. Testa, nariz, queixo. Quando a gente ilumina essa parte aqui, ó, nós falamos que é o C do rosto. Ó, então, essa parte que normalmente a gente ilumina, né, um iluminadorzinho, é o C do rosto. É legal saber, né, porque daí quando eu mesma tiver aqui explicando pra vocês alguma maquiagem, vocês já vão estar acostumados com os termos. Que mais, meninas? Ah, uma parte que eu tinha muita dúvida. Quando a gente faz o contorno aqui, nessa parte, eu falava que era maxilar e tal, ou mandíbula, e não sabia direito como que chama essa parte do nosso rosto. Grava aí, meninos. O maxilar é essa parte que não se move com os dentes superiores. Essa parte aqui, ó, é o maxilar. Já a mandíbula é essa parte que nós mexemos. Que a gente tem aí como abrir e fechar. Então, lembrando, quando a gente faz o contorno, é o contorno da mandíbula, tá? Essa parte aqui é a mandíbula, o maxilar, ele fica paradinho aqui. Boca. Arco do cupido. O que é arco do cupido? Essa parte aqui da boca é a parte de cima da boca, né? Normalmente tem gente que tem o coraçãozinho aqui, essa parte que dá essa fechadinha. Quando a gente fala arco do cupido, então, que normalmente a gente ilumina essa parte pra deixar uma boca maior, né? Uma boca mais evidente aqui. Então, essa partezinha é o arco do cupido. E, às vezes, a gente fala sobre ombrelipse, né? Falando de boca, tem o termo ombrelipse. O que seria o ombrelipse? É o esfumado da boca. A gente faz o esfumado dos olhos. E quando a gente esfuma a boca, que a gente deixa aquela partinha de contorno mais escura e dentro mais clarinha, é o ombrelipse. Às vezes, fala, ah, fazer um ombrelipse. O que é isso? Tá bom? Então, fica a dica aí. O ombrelipse tem a ver aqui com os nossos lábios. É o esfumado dos lábios. Gente, muita coisa legal, né? Muitos termos, assim, que normalmente a gente tem dúvida no momento de falar. Eu já falei de várias formas até realmente aprender aí o termo correto. Espero que eu tenha conseguido sanar aí as dúvidas de vocês. Mas, antes de terminar o vídeo, eu tenho aqui a dica bônus pra vocês, que é um termo muito utilizado e que normalmente a gente tem dúvida, né? de como falar. Seria esfumado ou esfumaçado. A gente ouve, né? Tanto esfumado quanto esfumaçado. E, na verdade, o correto é falarmos esfumado. Quando a gente se refere, né? Qualquer tipo de esfumado da pele, tanto o contorno, os olhos, nós estamos esfumando. que daí também entraria o esfumaçando. Nós estamos esfumando. É um esfumado. Ok? Esse é o correto. O nosso vídeo vai se encerrando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado aí das dicas. Não esqueçam de deixar nos comentários aí se vocês também têm alguma peculiaridade da maquiagem. É difícil, né? Falar peculiaridade da maquiagem que eu não tenha dito aqui. E a gente vai aprendendo junto, né? Eu com vocês, vocês comigo. Eu adoro aí ler os comentários de vocês. Deixem também sugestões de novos vídeos que é sempre muito legal as dicas de vocês, tá bom? Deixa seu like se você gostou do vídeo. E se você é novo aqui no canal, já se inscreva. E siga também lá no Instagram, arroba Deborah Garcia Makeup. Por lá também eu tento dividir com vocês várias dicas, sanar algumas dúvidas e a gente acaba aprendendo junto. Certo? O vídeo se encerra por aqui. Até os próximos vídeos. Um beijão e até mais. Tchau, tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma